Muito bem, senhoras e senhores, obrigado pela companhia neste horário. Vamos falar da previsão do tempo, como sempre tenho dito, parece que São Pedro ligou o forno aqui em Três Lagos e foi conversar com o vizinho. Esqueceu de desligar, meu amigo, porque as temperaturas estão lá em cima. Ontem, terça-feira, a máxima aqui em Três Lagos foi de 37,5 graus, com a sensação térmica de 42 graus. E a previsão para hoje, a máxima é de 38 graus e a sensação térmica extrapolando aí os 40 graus. Vamos abrir a janela do TVC agora para ver as imagens externas. Céu de brigadeiro limpo, nenhuma nuvem. É, meus amigos, novamente, como tenho dito, vai ser aquele dia quente. Por isso, a atenção redobrada, principalmente entre 10 e 15 horas, quando esse aqui, o astro-rei, sapeca mesmo. Protetor solar, muita água e cuidado com a hidratação das crianças e dos idosos. Ah, Israel, tem que trabalhar. Pois é, meu amigo, então coloque aí, vista uma camisa de manga longa, boné, muito protetor solar, porque realmente os raios ultravioletas estão mais fortes, com a intensidade mais forte nesse período. Pode deixar aqui na tela já a previsão do tempo. Para amanhã, quinta-feira, em Três Lagos, sol, céu entre nuvens, mínimas de 25 graus, máxima de 38 graus, lembrando sempre que a sensação térmica extrapola lá os 40 graus. Em Brasilândia, mesma coisa, só que lá, meu amigo, temperatura mínima já começa com 27 graus. Já pensou? Máxima de 38 graus, céu entre nuvens, em água clara, mínimas de 24, máxima de 39 graus, nessas três cidades não tem previsão de chuva para a quinta-feira. Virando a página, chegamos em Aparecida do Taboado, mínimas de 25, céu entre nuvens, máxima de 37, bem semelhante Paranaíba, onde a mínima é 24, máxima de 36, e Inocência, 24 graus de mínima, 37 graus é a máxima. Você pode acompanhar que essas três cidades, mas na verdade, a maioria das cidades aqui da Costa Leste e do Mato Grosso do Sul permanece assim, ó, céu, sol entre nuvens e não temos previsão de chuva. A onda de calor que ia durar até sexta-feira, pois é, resolveu ficar até o finalzinho do verão, que é no dia 20 de março. Então, teremos altas temperaturas até o dia 20 de março, aqui em boa parte, em todas as cidades, na verdade, da Costa Leste de Mato Grosso do Sul.